A gente tá aqui na região de Campinas, né, onde esse trabalho já começou bem cedido, o pessoal tá ali atrás já fazendo a limpeza de uma boca de lobo. Esse trabalho que ele é de rotina e é bastante importante. Você disse, a gente tá no período de seca, mas o cuidado, ele tem que ser tomado sempre. Pra quando a chuva chegar, a gente não vê toda aquela situação ali de bueiros entupidos e alagamentos, né? Quem vai conversar melhor com a gente sobre esse assunto é aqui o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Fausto Sarmento. Secretário, bom dia pro senhor. Explica pra gente, esse é um trabalho de rotina e como que ele é feito? Bom, bom dia a todos. Esse é um trabalho que a CEINFA desenvolve permanentemente. Todos os dias nós temos várias equipes, de 10 a 12 equipes, trabalhando apenas na desobstrução das bocas de lobo. E a gente vê aqui, Juliana, que sai bastante folha, aproveitando que o pessoal tá tirando ali, mas tem muitos objetos também que vão parar nessa boca de lobo que a gente nem acredita, né secretário? Na verdade, folhas caem das árvores, agora lixo é jogado pela população. Infelizmente, nós gostaríamos de contar com uma maior participação da população, porque o prejudicado acaba sendo a própria população, porque jogam lixo pela rua, esse lixo cai inevitavelmente quando chove na boca de lobo, a boca de lobo entope, e aí a água sobe pela rua e vai afetar as casas vizinhas. Até quem tem árvore como essa daqui, é importante fazer a limpeza ali da calçada quando puder, ajuda bastante, né? É, apesar da comum de manter um serviço de varrição bem constante, a gente sabe que quando o próprio morador recolhe essas folhas na porta da sua casa, também ajuda. Lembrando que tem a época que as folhas caem mais, né? E que a coisa realmente nos dá maior trabalho. Complica, como agora. Só que a gente vê também, Juliana, a quantidade de plástico, de lixo, que é descartado pela população. Eu já acompanhei limpeza de bueira, onde o pessoal encontrou, inclusive, sofá dentro de uma boca de lobo como essa. Aqui o pessoal tá fazendo esse trabalho manual, mas ao lado, vou pedir pro Douglas mostrar aqui pra gente, tem um caminhão. Esse caminhão aqui, que tipo de limpeza que ele faz? Esse caminhão que você tá vendo aí, Patrícia, é um caminhão dotado de um sistema chamado hidrojato. Esse caminhão, ele tem um tubo que pressiona a água pra dentro da tubulação, pra fazer a limpeza lá dentro da tubulação, onde naturalmente os trabalhadores não podem entrar. É uma limpeza mais pesada, inclusive. É uma limpeza mais pesada e se aplica entre a boca de lobo e o posto de visita. Porque todas as bocas de lobo, elas são ligadas nos postos de visita. Você tá vendo ali no meio da rua, aquela tampa redonda que a gente passa na rua e vê sempre. Entre a boca de lobo e o posto de visita, existe um tubo. E esse tubo é desobstruído pelo hidrojato. Perfeito. O morador tem como denunciar? Tem ali uma boca de lobo na porta de casa? Tá vendo que tá entupida? Vai provocar um transtorno ali? Como que faz pra denunciar? Sim, nós podemos... E qualquer cidadão pode usar a prefeitura 24 horas. É um AFP no próprio celular. Você faz, é atendido rapidamente, tem resposta. É um serviço muito bom que a prefeitura tem. E sempre que é feito em qualquer área da prefeitura, é distribuído pra secretarias. No caso, pra CINFRA. Tá ótimo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Juliana, lembrando que esse é um trabalho de rotina. Ele é, sim, feito todos os dias. O secretário explicou aqui, quem quiser denunciar, pedir o apoio da CINFRA, é só entrar no aplicativo Prefeitura 24 horas que é dado esse suporte, secretário. Mas, principalmente, Patrícia, eu queria pedir à população a colaboração. A colaboração em manter o seu patrimônio. Porque é um patrimônio, isso aqui é um patrimônio do município. Que fica a cargo da CINFRA cuidar, mas pertence a cada um dos senhores, que são moradores de Goiânia. Então, por favor, não joguem lixo, não atirem garrafa PET, saco de plástico. É a pior coisa que pode ter. Tá certo. Nós tiramos por dia cerca de 15 a 20 caminhões de resíduos dessas bocas de lobo e dos postos de visita. Por favor, nos ajudem e assim estar ajudando a cidade. Muito obrigada, secretário. O que é isso, hein, Juliana? Cerca de 15 a 20 caminhões de lixo é um número muito alto. E aí, questão de educação, né, Juliana? Eu fui criada daquela forma que a gente não joga um papel de balinha na rua. E eu fico ali abismada quando vejo gente descartando latinha, garrafa PET, né, saquinho ali de salgadinho. Então, é uma questão de educação. Se você faz isso, tá na hora de mudar o hábito aí e respeitar, né, a sociedade, o meio ambiente e ajudar os trabalhadores aqui que fazem esse trabalho pesado, né, mas que você pode dar esse auxílio amenizando esse trabalho deles. Volto com você.